Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo joinha. Hoje vamos fazer um chocolatinho, gente, um tipo bombom, tá? Chocolate fundente e ameixa. É uma delícia. Eu gosto muito de fazer os meus bombons, porque eu sei o chocolate que eu uso, tá? Que é mínimo 80% de cacau. E como eu gosto muito de ameixas, eu faço com ameixas, tá? Eu gosto muito desse contraste da ameixa com... Eu acho que casa muito bem ameixa com chocolate, né? Tem alimentos que casam bem, tipo murango e chantilly, né? Então, chocolate e ameixa eu adoro, como uva passa e rum, né? Ai, eu também adoro. Então, hoje nós vamos fazer um chocolatinho, é muito simples, Como sempre nas minhas receitinhas, tudo é simples, fácil, gostoso. Então, vamos lá para a receitinha, gente. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá. Gente, vou fazer uns bombons de ameixa. Então, aqui são 200 gramas de chocolate fundente, tá? Vou baixar um pouquinho de fogo. Vou deixar derreter aqui em banho-maria. Eu adoro esse... É tipo uns bombonzinhos com ameixa, né? Então, vai ficar aí derretendo. Eu deveria destemperar o chocolate, só que eu não tenho termômetro de cozinha, né? Então, vou fazer assim mesmo e em breve vou comprar o meu termômetro. Bom, não sei se vai ser o suficiente, mas vamos lá. Eu boto assim, dentro mesmo. Posso botar todas. Deixa eu mexer bem. É muito fácil, gente, mas é tão gostoso. Eu acho que tem coisas, né? É... Na alimentação, assim, que combinam tão bem. Tipo, passas e rum, né? E ameixa e chocolate. Ai, eu adoro. Eu adoro. Pra mim, ó, é uma das combinações perfeitas. Como tem murango com chantilly, né? Então, pra mim é... Ameixas e... Essas ameixas já são sem sementes, tá? Então, fica tipo chocolatinho mesmo. É só você botar na boca. Agora... Agora eu vou tirando. Assim. Deixa eu pôr... Apoiado aqui. 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 Acabou. Então, agora isso aqui eu deixo ainda abaixo o fogo. Vou botar na geladeira, tá? Pra ficar mais durinho. Depois eu dou outra camada. Mas aqui eu vou ter que botar mais chocolate. Tá bom? Depois eu volto. Gente. Olha, aqui tá os bombons, tá? Eu vou... Repôr eles de novo. Eu tenho que botar rápido. Vai com silicone rapidinho. Vou pôr eles outra vez rapidinho dentro. Porque eu gosto de dar uma outra camada. Posso fazer duas camadas pra ele ficar bem coberto de chocolate. Gente, faz, faz isso porque realmente é gostoso. O chocolate é gostoso em qualquer momento, né? Agora deixa eu te ver. Então, dou mais uma mexidinha neles assim, tá vendo? Ó. Agora pego de novo E... Apoio outra vez aqui. Ó. Eu acho que tem dois agarrados Exatamente Boto aqui de novo Vou fazer um pouquinho de cagada, mas não tem problema não, é sempre chocolate, tá gente? Depois boto na geladeira de novo Bom, gente Depois eu mostro pra vocês como é que fica Tá bom? Olha Como é que tá? Viu? Como é que fica? Ah, eu adoro Agora vamos Sai rapidinho daqui da Como é que se chama? Tá tudo Ficou tudo junto O tapetinho, tá? É só você depois quebrar Gente, é uma delícia Eu fiz assim um pouco, muito rústico, né? Mas você pode fazer do jeito que você quiser Olha Eu gosto mesmo assim Tanto dura pouco, gente Comigo dura pouquíssimo Caso todo mundo gosta Eu tiro essas beiradinhas Não Se eu tivesse temperado o chocolate Ele podia ficar fora da geladeira Só que eu, como eu não tenho termômetro Aí eu não sei temperar Sem o termômetro Porque tem que levar o chocolate A uma certa temperatura Aí depois tem que deixar ele friar Depois tem que esquentar ele de novo Então quer dizer Eu preciso desse termômetro Quando eu tiver um termômetro Eu vou fazer um outro tipo de chocolatinho também É diferente Aí vocês vão ver como é que fica Olha Tá bom? Espero que vocês gostem Tá? Tô com a mão toda suja de chocolate Então é isso Isso aqui eu roubo Gente Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Ó Tchau Então pessoal Vocês viram como é que foi fácil Fica muito gostoso Eu recomendo sempre usar chocolate fondente De mínimo 80% de cacau E a fruta aqui for benéfica Pra você Pra mim Grupo O Ameixa é benéfica Tá? Ameixa e figo Também com figo Pedacinhos de figo seco Fica uma delícia Tá? Eu também já fiz Que eu gosto muito de fazer Eu como muito chocolate Eu acho que eu como chocolate todo dia Raramente Quando eu não como chocolate Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam do meu joinha Se por acaso você ainda não é inscrito Se inscreva E compartilhe também o vídeo Pra divulgar bem o canal Tá bom? Um beijão pra todos vocês Fiquem todos com Deus Tchau